Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Animação, galera, nesta quinta-feira! Sejam todos muito bem-vindos! É uma grande alegria receber todos vocês nesta manhã de quinta-feira para nós darmos início a mais uma das nossas aulas do curso técnico de informática aqui do Canal Educação. Então, você vai chegando aí, vai sentando, pega o seu material e hoje preciso muito da participação de vocês na aula, como sempre, porque vocês sempre arrasam, vocês sempre arrasam, sempre fazem um show e vocês sempre me ajudam em todos os momentos. Então, mais uma vez, queria pedir a colaboração de todos. E, turminha, na aula de hoje, o nosso foco principal, nós iremos falar sobre o projeto de aprendizagem interdisciplina 1, que é algo que vocês já conhecem, é uma disciplina que vocês já conhecem. E o tema de hoje, pessoal, ele vai continuar o tema que nós iniciamos na semana passada, tá bom? Lógico, hoje eu trouxe outras abordagens para vocês. Mas o conteúdo de hoje é o impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. Será que com o avanço da tecnologia, a forma com que as pessoas passaram a se comunicar, tanto de forma pessoal quanto dentro das empresas, foi modificada? alterou alguma coisa? É isso que nós vamos discutir um pouquinho, tá certo, galerinha? E aí, como vocês já sabem, toda aula possui um objetivo. E o objetivo da aula de hoje, pessoal, é o impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional, tá? Esse aí é o objetivo do conhecimento. Já os objetivos específicos, nós temos aprender os conceitos e ferramentas da tecnologia na atualidade, utilizar as tecnologias disponíveis em sua realidade para facilitar o desenvolvimento de algumas atividades. E no caso aqui da teoria prática, nós iremos falar um pouco mais sobre algumas questões, sobre o contexto dessa área, certo? E aí, galerinha, mais uma vez, lembrando para todos que a nossa disciplina, ela é sempre dividida em duas partes, tá bom? Então, essas últimas aulas, antes da data final do projeto, sempre eu irei, no primeiro momento da aula, nós iremos falar sobre a temática da aula específica, que no caso aqui é o impacto da tecnologia nas comunicações. E no segundo momento da aula, eu venho para tirar as dúvidas, para saber de vocês o que vocês precisam de orientação sobre o projeto, como estão os projetos, né? Se alguém tem alguma dúvida, então, de já, já fiquem ligados, né? Conversem com seus colegas aí, que no segundo momento da aula, se você tem alguma dúvida, já vai preparando as suas dúvidas, porque no segundo momento da aula, ele será dedicado para a gente conversar especificamente sobre o projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, ok? Lembrando que a data máxima de entrega desse projeto, ela já foi definida, já foi repassada para vocês, A data é dia 16 de setembro, então, pode ser antes, né? Vocês podem entregar antes, mas depois não pode, então, já vão se organizando com relação à entrega desse material na data específica, tá bom? Outro ponto importante, se você ainda não tem o seu tema, corra para procurar o seu tema, tá bom? Nós já estamos na terceira aula que nós estamos falando sobre o projeto, Então, é importante que vocês já se organizem, ok? Então, turminha, vamos aqui voltar para o nosso conteúdo da primeira aula, onde nós iremos falar sobre as comunicações. Pessoal, sobre a função da comunicação, sobre as formas de comunicação. O processo de comunicação entre as pessoas, ela existe desde os primórdios, né? Desde o tempo que o homem percebeu que era homem. A necessidade de se comunicar sempre existiu. Ao longo dos anos, ela foi sendo modificada. Antes, o ser humano se comunicava, por exemplo, através de figuras, deixando a sua história nas cavernas. Eles passaram a começar a, de alguma forma, escrever a sua história em pedras, depois em papéis como papiro ou algo do tipo. Antigamente, quando as pessoas, há muitos anos atrás, quando as pessoas precisavam comunicar uma informação muito importante de uma cidade para outra, sempre tinha um mensageiro. Esse mensageiro, né, que era uma das funções muito importantes até no período das guerras, era uma pessoa que saía daquela região e, literalmente, ia correndo até outra região para passar uma mensagem, para passar uma informação. Então, era dessa forma que as pessoas sabiam o que estava acontecendo em outros lugares. Por exemplo, ah, o rei perdeu a guerra e ia correndo para a cidade comunicar. Ah, o rei ganhou a guerra, por exemplo. Ele ia correndo, literalmente, né, para avisar. Porque, dependendo dos lugares, normalmente, não dava para utilizar alguns tipos de meios de transporte, como, no caso, cavalos, charretes e outros tipos. Então, a comunicação, ao longo dos anos, ela foi sendo modificada. Voltando um pouquinho aqui para a nossa época, um dos principais veículos de comunicação, não sei se no tempo de vocês, mas, de uma forma geral, no tempo mais recente. A carta, ela era um dos principais meios de comunicação. Antigamente, quando as pessoas queriam, de alguma forma, demonstrar o que era que estava acontecendo na sua cidade, na sua família, para um parente distante de outra cidade, por exemplo, normalmente, as pessoas mandavam uma carta. Mandavam uma carta, às vezes, tiravam uma fotografia. Essa fotografia, eles iam revelar, colocavam dentro do pacotinho de carta, colocavam nos correios, e aí, depois, durante alguns dias, a outra pessoa recebia a informação. Era eficiente? Sim. Para a necessidade daquela época, para a necessidade daquela época, e para a tecnologia que existia naquela época, sim, essa forma de comunicação era extremamente importante. Porém, como nós sabemos, o mundo foi modificando, foi sendo modificado, e as formas de se comunicar também mudaram. E hoje em dia, nós temos aqui um grande avanço da tecnologia. A tecnologia, ela veio para ficar. Certo? Em muitas áreas da nossa vida, ela é extremamente importante. e aqui, pessoal, quando se fala de comunicação, a tecnologia, ela teve um papel primordial, né? Ela teve um papel muito importante de a forma com que as pessoas passaram a se comunicar entre si, né? Dentro de uma casa, por exemplo, dentro de uma escola, dentro do ambiente de trabalho, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, certo? Então, galerinha, essa forma de se comunicar, ela foi modificando de acordo também com o surgimento das tecnologias, de acordo com a tecnologia que estava disponível naquela época para aquela população. Então, a comunicação, ela consiste na transferência e na expressão do significado entre duas ou mais pessoas. Então, para que haja comunicação, no mínimo, é necessário que tenha dois indivíduos envolvidos envolvidos, tá? Não dá para você criar um processo de comunicação com você mesmo, né? Você e a sua mente. Não dá. O processo tem que ser feito com duas pessoas, tá? Aquela pessoa que envia uma informação ou falada, ou escrita, ou através de imagem, e a pessoa que recebe essa informação. Então, precisa ter esse fluxo, né? De envio e de recebimento. A comunicação deficiente, ela é provavelmente a principal fonte de conflitos interpessoais no trabalho e também na vida pessoal. Quem foi que nunca passou por maus bocados ou por algum problema ou por alguma discussão simplesmente por conta do problema de falta de comunicação? Você falou uma coisa, na verdade, você pensou uma coisa, você falou outra coisa e a pessoa entendeu outra coisa. E aí, acabou gerando uma confusão. Vocês já passaram por alguma situação dessas, né? Fala aí para o seu colega se você passou por alguma situação dessas, né? Pergunta se o seu colega aí na sala de aula já passou por maus bocados porque o processo de comunicação falhou. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei várias vezes, certo? Às vezes, o pensamento é tão acelerado que a gente fala uma coisa, a gente quer falar uma coisa, a gente acaba falando outra e a pessoa acaba entendendo outra coisa. Isso não é nada mais e nada menos do que uma falta, uma falha na comunicação. Quando essa comunicação falha é problema, né? Ela é um dos principais motivos de conflitos interpessoais, não só no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho é um grande problema, certo? Mas na vida pessoal também acontece demais. Então, a comunicação, ela precisa ser clara, tá? Para que a pessoa que envia a informação e a pessoa que receba a informação, eles tenham, né, o mesmo, a mesma sintonia de entendimento, tá bom? Sobre o assunto. Então, comunicação, pessoal, é algo essencial para a nossa vida. Muitas coisas são resolvidas através de uma boa comunicação, de uma boa conversa, tá? De uma discussão saudável. A comunicação, ela é a base de qualquer relacionamento, tá? Entre seres humanos. Não dá para existir relacionamento sem essa comunicação, né? Sem essa comunicação. Então, por isso que a gente precisa aprender a se comunicar, tá? Por isso que a gente precisa aprender a se comunicar. Aqui no canal, no canal Educação, tem vários profissionais que trabalham com libras, tá? Com a linguagem libras. E esses dias, eu fui, eu fui percebendo que é algo que a gente precisa aprender, né? É algo que a gente precisa colocar também como prioridade. Por quê? Porque tem pessoas na nossa sociedade que elas se comunicam através dessa linguagem. E como é que você vai se relacionar com essas pessoas se você não consegue se comunicar com elas? É importante, né? A língua dos sinais é muito importante. importante, porque assim você vai permitir, você vai se permitir a se comunicar com as outras pessoas que as outras pessoas que falam a língua dos sinais também interajam com você. Então, pessoal, a comunicação, por ela ser a base de qualquer relacionamento entre os seres humanos, nós precisamos ficar atentos nessa forma de se comunicar com o outro, tá? é muito importante. Sendo a expressão corporal a forma mais antiga dela e também a mais importante. Também, né? A expressão corporal, ela acaba indicando muito do que a gente quer passar uma mensagem, tá? A forma que a gente se expressa para outra pessoa mostra até a intensidade, tá? até a intensidade do que a gente quer passar. Então, existe a comunicação verbal e também nós nos comunicamos através das nossas expressões corporais também, tá bom? O corpo, e muitas vezes tendemos, o corpo fala, né? E muitas vezes tendemos a ignorar as expressões que passamos para os outros. Então, às vezes, você nem se toca, mas às vezes você está falando com a pessoa e está fazendo uma cara, né? Você pode até não estar falando o que você quer, mas o seu corpo, o seu rosto expressa a sua felicidade ou a sua indignação por alguma coisa. Não precisa nem falar nada. Alguém já viu aqueles memes que a pessoa faz uma expressão que só pela cara da pessoa, a gente sabe o que ela está pensando sobre o assunto? Tem aquela cara de nojo, de deboche, tem algumas caras de alegria naqueles memes. Aqueles memes, eles são muito engraçados, principalmente aqueles que são muito expressivos, né? Porque só com a expressão facial a gente já consegue saber o que aquela criatura está achando. Se ela está com nojo, se ela está chateada, se ela está achando altamente, assim, sei lá, o papo, né? Então, existem esses memes, tá? Essa daí é uma forma de representar em uma expressão corporal, ok? Através das expressões do corpo, né? Do rosto, é uma outra forma de se comunicar, tá? E aí, pessoal, nós temos também uma comunicação, a gente falou um pouco da comunicação pessoal, da necessidade que o ser humano precisa, possui, né? Uma necessidade que o ser humano possui em se comunicar, em ser um ser comunicável, porque, querendo ou não, nós vivemos em sociedade, tá? E a sociedade nos solicita, né? Nos pede, nós necessitamos desse retorno para a sociedade em viver com outras pessoas, para a gente conseguir fazer essa proeza de viver com outros, a comunicação, ela é primordial, ela é extremamente necessária. E aí, turma, e qualquer ação, atividade, estratégia, produto e processos tomados pela empresa ou entidade para reforçar a sua imagem junto a todos os públicos interesses, precisa ser repassado por um tipo de comunicação. turma, em uma empresa, independente de quem é que passa a informação, quem comunica, quem recebe a comunicação, independente disso, mas em um ambiente corporativo, em um ambiente de uma empresa, não importa se é pequena, média, grande, gigante, se é uma empresa familiar, não importa, qualquer empresa, qualquer ambiente empresarial, organizacional, ele precisa ter um fluxo de comunicação. Imagine, se o setor de vendas não comunica com o setor administrativo, que não se comunica com o setor de estoque, que não se comunica com a logística pessoal, a empresa vai virar um caos, um caos, faz tudo, menos funcionar bem. Por quê? Porque a comunicação, ela é algo que é como se fosse uma das prioridades dentro de uma empresa. primeiro, você não pode fazer nada sozinho dentro de uma empresa, sempre terá alguém que te oriente, que faça teu gerenciamento, só se você for o dono da empresa e o único funcionário da empresa. Aí, se você for o dono da empresa e o único funcionário da empresa, você provavelmente não vai precisar tanto aí desse processo. E ainda, você vai precisar se comunicar sim, porque você vai precisar se comunicar com seus clientes, com seus fornecedores, de algum jeito, você vai ter que se comunicar. Não dá para ter uma empresa sem comunicação. Mas, turma, é importante que vocês entendam que a forma de comunicação interpessoal é uma e a forma de comunicação organizacional ela é outra. Então, isso aqui, a gente precisa ter muito cuidado, porque a comunicação organizacional ela é fundamentada em qualquer âmbito da empresa, desde o ambiente fabril até o ambiente de mais alto nível hierárquico. Só que a comunicação dentro de uma empresa ela é muito envolvida com relação a hierarquia corporativa mesmo, tá? A hierarquia corporativa. Então, essa hierarquia ela precisa ser muito respeitada dentro das empresas. Outro ponto que eu trouxe para vocês relembrarem, pessoal, é que dentro das empresas a comunicação organizacional ela possui várias funções além simplesmente de relacionar, de gerenciar o relacionamento com todos os outros públicos. Dentre diversas funções estão promover o entendimento do objetivo organizacional. Sem comunicação a equipe não entende o que precisa ser feito. Segundo ponto, mobilizar e integrar o público interno, entender qual é o principal público, fortalecer as informações, visibilidade do mercado, como é que o mercado enxerga aquela empresa da forma que ela comunica. Uma empresa só vai ser reconhecida no mercado da forma que ela se comunica com seus clientes. Facilitar os processos de negociação, uma boa conversa geram bons negócios. Então, saber fazer uma boa negociação é também saber ter um bom relacionamento com seus clientes, com os seus fornecedores, gerenciar crises. A comunicação, quando tudo está lindo e maravilhoso, show de bola, a comunicação está ali fácil, show, 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 todo mundo está muito feliz, mas quando está no período de crise, o período de problemas que toda empresa passa por altos e baixos, aí que a comunicação se torna importante, porque cada vez mais, no caso, no momento de crise, na verdade, é o momento que as pessoas da empresa precisam mais estar unidas, elas precisam estar cada vez mais unidas para tentar sair daquela situação, então sem uma boa comunicação é complicado, otimizar as tomadas de decisão, esse daqui pessoal, em uma empresa, tempo é dinheiro, literalmente, então quando você não tem boas tomadas de decisões, você provavelmente vai perder tempo e vai perder dinheiro, e isso é o que não pode acontecer, então quando você tem uma boa comunicação, você otimiza as tomadas de decisões, e melhorar a relação com a imprensa, é outro ponto muito importante, e aí galerinha, aqui com relação aos elementos da comunicação organizacional, nós temos vários pontos que são extremamente importantes, nós temos aí uma criaturinha, um ponto muito importante que é o emissor, o emissor ele é muito importante dentro de uma comunicação, porque sem ele, no caso, sem ele não existe a comunicação, porque ele que inicia todo o processo, tá bom? Então o emissor, ele é um dos elementos, o transmissor ou codificador, que é o meio que a mensagem é codificada, é o meio que ela é transformada, a ideia em mensagem. O outro ponto é a mensagem em si, a mensagem em si é um outro elemento importante dentro da comunicação, o canal por meio que a mensagem vai ser enviado, essa mensagem vai ser enviada como, né? Vai ser enviada como? Pela internet, pelo whatsapp, pelo e-mail, através de áudio ou vídeo ou foto ou texto? O receptor, ele é uma outra parte, é um outro elemento da comunicação, que é a parte que recebe a mensagem, no caso, ele é o objetivo, ele é um dos principais objetivos, é para quem a mensagem se destina, nós temos aí os ruídos, que são as barreiras, as distorções de comunicação, que podem modificar o sentido da mensagem, esse aqui, esses ruídos são os problemas, né? E a retroação ou feedback, que no caso é o retorno de quem recebeu essa mensagem. Então, eu envio uma mensagem para vocês, vocês recebem e me enviam um feedback, por exemplo, tá? Então, esses aqui são elementos principais com relação à comunicação. E aí, turminha, aqui tem uma questão, nós já até conversamos sobre questões, né? na aula passada, mas eu trouxe essa questão para vocês relembrarem um pouquinho aqui. A comunicação organizacional, ela tem importância direta sobre as questões da prática de administração de relacionamentos entre as organizações e o público principal, por constituir-se como um campo de conhecimento teórico prático que, aí nós temos aí quatro opções, né? Qual dessas é a opção correta? Vocês se recordam, vocês estão lembrados, né? Me ajudem aí a desvendar qual é esse mistério. Primeiro ponto, letra A, a comunicação, ela ajuda as empresas na produção de conhecimento, além de proporcionar novas técnicas de administração empresarial, especialmente aquelas voltadas para administração, especialmente, aquelas voltadas para administração financeira e de recursos humanos, tá? Essa é a letra A, olha as pegadinhas. Letra B, busca a comunicação organizacional, ela busca compreender em sua concepção e em suas práticas, a comunicação informal, a comunicação mercadológica, a comunicação administrativa e a comunicação interna. Olha aí as fake news, cuidado. Letra C, diz respeito somente às atividades de relações públicas, isso é, a facilitação da comunicação das empresas com o seu público. Não vão vacilar nas questões, viu? Letra D, de dado, tem as mesmas funções que as relações públicas, exceto na questão da comunicação interna. Então, diante dessas alternativas, povo de Deus, todo mundo que me deu aqui bom dia, no chat, eu quero todo mundo respondendo, viu? Pessoal, tem muitos polos aqui ao vivo hoje, participando da aula, e eu quero que vocês me ajudem agora nessa questão, tá certo? Quero aí que vocês me ajudem, tudo bem? qual dessas opções é a correta? E aí o pessoal de Santa Cruz dos Milagres já deixaram aqui a resposta deles. E o restante dos polos, onde estão? Certo? Podem colocando aí a resposta de vocês, é só uma letrinha, eu quero a correta, tá bom? Eu quero a correta. Tem algumas aqui que estão quase corretas, né? Mas ela vacila em um ponto, tá? Então, cuidado aí com as fake news, né? Cuidado aí com as respostas falsas, tá bom? Deixa eu dar uma olhada se todo mundo vai ficar na mesma letra, né? Até agora todo mundo marcou a mesma letra. Vamos aí, vamos verificar, urubuservar, se todo mundo vai marcar a mesma opção, tá? De já, pessoal, eu vou falar o seguinte, eu vou falar pra vocês o porquê que a letra A está errada. Primeiro, a letra A, ela está errada por conta de uma palavrinha. Essa daqui, especialmente. Especialmente. Tá? A comunicação nas organizações não acontece especialmente nas áreas de administração financeira e de recursos humanos. ela acontece sim na área financeira e de recursos humanos, mas não especialmente nelas, porque toda área precisa de uma boa comunicação organizacional. Tá certo? Ok? Então, aí, pelo menos, já tirei um aí de vocês. Pessoal, todos os polos, né? Santa Cruz dos Milagres, o pessoal de Barreiras do Piauí, Currais, Hugo Nápoles, Campinas do Piauí, Coronel José Dias, todos esses polos já fizeram a sua parte da aula hoje, né? Eles marcaram a letra B de bola, certo? A letra B de bola como resposta correta, onde fala assim, busca compreender em sua concepção e em suas práticas a comunicação informal, mercadológica, administrativa e a interna. Pessoal, diante de todas essas respostas, a letra B é a mais correta, tá bom? Aqui não tem a opção, mas a letra B é a mais correta, porque ela não está delimitando em qual local pode acontecer a Hugo Napoleão, né? Tá certo, tá? Então, o polo que respondeu foi o polo de Hugo Napoleão. responderam todos corretos, tá? Então, letra B de bola, porque aqui ele não delimita onde é que a comunicação organizacional é importante, tá bom? Ele não traz palavras que delimitam isso. E aí vamos dar continuidade. Aqui, turma, nesse slide, é só para vocês terem mais uma concepção de que a comunicação e a forma como as pessoas passaram a se comunicar, ela mudou bastante desde o surgimento dos primeiros dispositivos móveis, da inserção dos computadores, da inserção da internet, dos e-mails, tá? Mas aqui teve uma grande expansão através da criação dos smartphones. E os smartphones começaram a ser criados, né? É uma evolução do celular com a internet, com que esses celulares começaram a ser criados lá em 1993, só que aí, ó, um dos grandes pontos que fez com que essa comunicação se modificasse foi o Wi-Fi. Wi-Fi, a internet sem fio, os celulares, né, os aparelhos telefônicos menores, portáteis, mas, antes disso, tinha os orelhões, né, que, não sei se vocês já tiveram oportunidade, que vocês são de outra geração, a geração, eu não me lembro mais qual é a geração de vocês, eu acho que a geração Z, é a Z, a de vocês? Ou, é, a Z, eu acho que é a Z de vocês, a minha é a Y, eu acho, tá? Eu não me lembro mais, porque, às vezes, eu me confundo com as datas, né, eu não, eu me confundo, eu acho que eu tenho quase a idade de vocês, mas, mais ou menos, né? Eu acho que eu sou, não, mas é sério, eu sou quase da mesma geração do pessoal aqui do ensino médio, de verdade, não tô muito longe, não, viu? Ó, e aqui, turma, essas gerações, elas mudaram bastante, na minha época, era muito comum utilizar, não era mais tanta carta, eu me lembro que os meus pais se comunicavam com os meus tios, né, de outras cidades, não era mais através de cartas, era através de ligações telefônicas mesmo, tá? Através de orelhões, era muito comum as pessoas já terem telefones pessoais em casa, ainda não eram aparelhos celulares. Quando eu tinha a idade de vocês, eu já tinha, né, um aparelhozinho celular, não era tão moderno quanto esses de hoje em dia, mas ele recebia ligação e fazia ligação. Não eram modernos desse jeito, tá? Não tinha milhares de funções, mas já existia esse sistema de comunicação mais rápido. Era muito mais rápido se comunicar com alguém. A dificuldade era o crédito, né? Colocar o crédito no celular, que também era um desafio, mas, pelo menos, já tinha um aparelho telefônico para conseguir receber ligações de alguém que tivesse crédito. E aí, turma, hoje em dia, se comunicar com as pessoas se tornou muito fácil por conta da internet. Em qualquer lugar hoje, em muitos lugares, na verdade, existem já sistemas de comunicações gratuitos, existem linhas de Wi-Fi, redes Wi-Fi, no caso, de formas gratuitas, em pontos estratégicos de algumas cidades, onde, se você não tem em casa, você, pelo menos, consegue acessar essa internet de forma gratuita em alguns pontos. Então, a comunicação se tornou mais fácil, tá? E aí, pessoal, as novas tecnologias, elas impõem novas relações. Então, eu, recordando aqui, entre a época dos meus pais, a minha época de comunicação, quando eu era menor, criança, e a época que se encontra hoje, a comunicação, ela até tornou a comunicação mais moderna com as tecnologias, diminuiu as distâncias. Hoje em dia, se você tem um parente longe, você não precisa mais simplesmente fazer mensagem de fazer uma ligação só por voz. Você pode matar a saudade da pessoa através de uma ligação por vídeo. É muito mais fácil se comunicar. Além de ter a fala, você também tem o vídeo, né? Você consegue ver a pessoa. E isso, pessoal, para vocês hoje, na época de vocês, é algo muito comum, é algo muito natural. Porém, alguns anos atrás, isso era impensável, tá? Isso aí, as pessoas nem pensavam que um dia poderia existir, poderia acontecer. então, a forma que os meus pais, por exemplo, aprenderam a se comunicar através da tecnologia, é muito diferente da forma que hoje vocês se comunicam, por exemplo. E essas pessoas de outra época, elas precisaram se adaptar, adaptar as formas de se comunicar. A comunicação mudou, então, a mudança, a forma com que você se comunica com o outro, também precisa ser modificada. Quem foi aí que nunca viu um tiozinho, uma tiazinha, né? Ou uma vozinha utilizando aí um celular, tentando aí clicar naqueles botões pequenos para tentar fazer a ligação. Por quê? Porque eles precisam mudar a forma de se comunicar, né? Acompanhar as novas formas. E aí, turma, novas tecnologias impõem novas relações. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Essas mudanças que as novas tecnologias trazem até a rotina de trabalho, elas não param de aumentar. A tendência é que a maneira de se comunicar seja ainda mais variada, tenha muitas outras formas, seja cada vez mais diferente. A informação, ela perdeu a barreira geográfica, que era o que eu estava conversando com vocês. Antigamente, um dos principais problemas era a barreira geográfica, eram as distâncias e hoje em dia nós não temos mais isso. Então, as empresas passaram a contratar de uma forma muito mais intensa pessoas de forma remota, porque as empresas entenderam que dá para contratar seus colaboradores de qualquer local do país. A pessoa só precisa cumprir com os pré-requisitos solicitados. Terá lá um dia e um horário específico para se reunir com a equipe. Tem gente que trabalha na mesma equipe, mas que nunca se viu pessoalmente. Por quê? Porque essa barreira geográfica, ela foi encurtada com a forma de se comunicar atual. Chega a qualquer lugar do mundo. essa expansão digital também vem causando impactos socioculturais. Então, é lógico, essas mudanças, querendo ou não, elas trazem impactos. Impactos na forma com que as pessoas se relacionam, na forma que as pessoas enxergam a tecnologia, como elas utilizam a tecnologia. As organizações, elas procuram acompanhar a tecnologia e evoluir neste ambiente. Ajustam-se de todas as formas, de todas as maneiras com relação à tecnologia. Nesse contexto de mudança, surgem revoluções nos processos de comunicação interna e relacionamento entre as empresas e funcionários. Então, um dos estudos, alguns estudos foram feitos com relação aos setores de marketing e recursos humanos, as novas tecnologias estão impactando tanto o setor de marketing, por exemplo, quanto o de recursos humanos das empresas. Esse crescimento dessas novas tecnologias da informação nas comunicações acabaram possibilitando a difusão dessas informações. Cabe às empresas refletir sobre como estão se preparando para comunicar para os colaboradores sobre essa nova realidade, porque nem todo colaborador que existe em uma empresa está apto a entender essas mudanças. Pesquisas apontam algumas tendências que estão mudando na comunicação das empresas. Por exemplo, 79% dos usuários preferem assistir a um vídeo sobre determinado produto ao invés de ler um texto, por exemplo, segundo essa pesquisa. 75% entre mais de 200 executivos dizem que a inteligência artificial, a IA, será usada ativamente em seus negócios nos próximos três anos. Então, as pessoas, por exemplo, vão cada vez mais utilizar IAs para realizar essa comunicação pelo menos inicial com seus clientes. Isso já acontece em muitos caoscentes. 51% dos consumidores afirmam que a empresa deve estar disponível em chats 24 horas por dia, sete dias por semana. Então, a necessidade do consumidor mudou. Se a empresa tem um recurso de IA que pode atender o seu cliente a qualquer momento, o porquê não utilizar, certo? É um recurso que facilita a comunicação da empresa com os seus usuários, os seus clientes. As novas tecnologias, elas impõem também novas relações e muitas dessas tendências, elas podem proporcionar verdadeiras transformações na comunicação corporativa. Uma delas é a inteligência artificial. já foi o tempo onde a inteligência artificial era algo de filmes, tá? Era coisa de ficção científica. Pessoal, a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Ela já faz parte da nossa realidade. Só que a IA, que é a inteligência artificial, ela não é daquele formato romântico que existe nos filmes, certo? onde existe uma máquina humanóide idêntica a um ser humano que a gente não consegue diferenciar quem é máquina quem é homem e aí consegue ter sentimentos, né? Não é esse tipo de IA, certo? A IA que nós estamos conversando é uma inteligência artificial que ela com informações fornecidas para essa inteligência artificial ela é capaz de aprender, tá bom? Ela é capaz de aprender e tomar melhores decisões. Então, hoje, muitas empresas estão investindo nessas IAs. Por exemplo, aquela Alô Google, né? Que muita gente faz. Ou IA eCity, né? Que é normalmente dos celulares, dos dispositivos da Apple, são duas inteligências artificiais. Alexia é Alexa. Ela é também uma inteligência artificial, tá bom? Então, essas inteligências artificiais, elas já estão presentes em redes de atendimento de bancos. Quando você recebe ligações, né? Que você consegue identificar uma voz um pouco robotizada. Normalmente, são IAs que estão conversando com você, que já possuem comunicações pré-estabelecidas, e ela vai mudando o que ela vai te perguntando de acordo com as tuas respostas, tá? Outro ponto, a parte de análise de dados, tá? Big Data usando de maneira analítica. A parte do Big Data é uma ferramenta que é muito utilizada, principalmente em ambientes corporativos, para tomadas de decisões, certo? outro ponto é a Internet das Coisas. A Internet das Coisas, ou IoT, ela também é uma tecnologia que era de ficção científica. Há muitos anos atrás, se falavam das casas inteligentes, tinham até filmes de casas inteligentes que conseguiam lavar sozinha as louças, que conseguiam ligar sozinha as luzes da casa, ligar o ar-condicionado, fazer várias coisas de forma automática. Pessoal, a Internet das Coisas hoje, ela é algo real, é algo que existe de uma forma muito tranquila. É acessível? Não. Ainda não é acessível, por exemplo. Por quê? Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho nenhum mecanismo de Internet das Coisas, Provavelmente, eu não sei se vocês têm esse sistema de Internet das Coisas. O pessoal aqui do estúdio, não sei se tem também algum mecanismo em casa que tem Internet das Coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia, se eu tivesse esse sistema de comunicação da minha casa, eu no meu celular, eu simplesmente poderia controlar, eu vou chegar em casa, as 17 horas da noite. Então, quando eu chegar em casa, eu queria que o ar-condicionado se tivesse, o ar-condicionado estivesse ligado já na temperatura tal. Por exemplo, eu queria colocar a minha roupa para lavar, eu deixei a roupa lá na máquina, eu quero que ela comece a lavar esse horário. Eu conseguiria controlar todas as ferramentas da minha casa, através de um toque de celular, por exemplo. Eu poderia ligar as luzes da minha casa, eu poderia verificar as câmeras, eu poderia, por exemplo, se tivesse um jardim, um jardim na casa, eu quisesse fazer irrigação, aí eu estou viajando, deixei as plantas lá no jardim, por exemplo, e eu quero regar as minhas plantas, mas estou em outra cidade. se eu tivesse uma internet das coisas em casa, eu colocaria simplesmente clicava, e no caso, a irrigação do jardim seria ligada, por exemplo. Então, esses sistemas inteligentes de internet das coisas, eles já existem, e já são comuns em muitas empresas que investem em tecnologia, mas eles ainda não são acessíveis para toda a população. porque relativamente a tecnologia, se você sabe fazer a tecnologia, é barato porque você compra as ferramentas e você implanta. Agora, se você for pedir para terceiros, empresas especializadas, colocarem esses sistemas na sua casa, talvez não saia tão barato assim, mas desistir existe, não é mais coisa de ficção científica, tá bom? Eu acho que deve ser fantástico uma casa que pode ser controlada toda através de um celular, por exemplo, né? Deve ser uma experiência fantástica. E vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que eu achei muito interessante de internet das coisas. Existe uma geladeira que essa geladeira, a pessoa dona dessa geladeira, ela pode analisar o que sempre tem que ter naquela geladeira. Por exemplo, a geladeira não pode faltar por exemplo, margarina, manteiga, algo do tipo. O dono da casa, ele determina quais são os itens que obrigatoriamente precisa ter naquela geladeira. E ele determina a quantidade mínima que precisa ter naquela geladeira. Aquela geladeira, ela já tem um sistema cadastrado com supermercados, né? Com supermercado. Então, quando aquele item está acabando, a geladeira já tem um software que ele mesmo faz a compra diretamente com o supermercado. Já pede automaticamente o item, a quantidade, por exemplo, e aí já tem todo o cadastro, né? Quem é que paga? Quem é que paga? O dono da geladeira provavelmente já deve ter cadastrado o seu cartão de crédito no software. já liberou, já deixou liberado. Então, essa geladeira já consegue fazer essa compra automática. E aí, quando o dono chega em casa, provavelmente a comida deve estar na portaria ou algo do tipo. Então, só estou falando para vocês mecanismos de inteligência artificial, inteligência das coisas, internet das coisas que já existem na humanidade. Isso daqui também é uma forma nova de se comunicar. E solução nas nuvens. Hoje em dia, tudo hoje está nas nuvens. Tudo hoje está nas nuvens. Por exemplo, eu já tive experiências negativas, onde eu tinha muitas fotos pessoais ao decorrer da vida, trabalhos feitos, documentos importantes, e por algum tipo de problema no computador, eu perdi tudo e não consegui recuperar os meus dados. Depois que isso aconteceu, eu comecei a utilizar, por exemplo, um HD externo. Mas, mesmo assim, era inconveniente. Depois, eu passei a utilizar tudo nas nuvens. Então, hoje, a Google, ela te dá permissão, ela te permite você guardar as suas coisas dentro de um local que é guardado por um e-mail e por uma senha, que é a senha do seu Gmail. Então, lá você pode, você tem 15 gigas gratuitos para você guardar fotos, vídeos, documentos, apresentações, planilhas eletrônicas, como se fosse o Excel, documentos em Word. Tudo isso pode ser feito. Nós estávamos até conversando sobre esse tipo de aplicativo, que vocês colocaram lá no grupo do WhatsApp. Estavam perguntando algumas ferramentas que vocês poderiam utilizar para formatar o projeto de vocês. E aí, vários de vocês colocaram opções. E uma delas que eu coloquei lá no grupo foi o documento da Google, o documentos. Quando você cria qualquer projeto nesse documento, o que é o mais legal? Você pode compartilhar com a sua dupla. Então, por enquanto que você está escrevendo uma parte do trabalho, a sua dupla ao mesmo tempo pode estar fazendo a outra parte do trabalho. você está digitando em uma página, ela está digitando em outra ao mesmo tempo, simultaneamente, em lugares diferentes. Isso é muito bom para quem faz trabalho em equipe, porque cada um pode fazer a sua parte ao mesmo tempo. Outro ponto legal é porque, caso vocês tenham, por exemplo, alguma dúvida, professora, eu estou fazendo meu projeto, estou com dúvida nesse tópico, você poderia dar uma olhada, se você compartilhar comigo, eu tenho acesso ao seu projeto. Então, você pega o meu e-mail, me dá permissão de acessar o seu projeto através desse documento, que foi o aplicativo que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. Então, você pode colocar até um comentário, assim, você marca a parte que você quer, você clica com o botão direito em cima desse parágrafo ou dessa frase que você está com dúvida e você coloca comentário. E do mesmo jeito que vocês marcam alguém nas redes sociais, vocês podem marcar uma pessoa para falar, olha, dá uma olhada nessa parte do projeto e aí vocês podem me enviar. Aí, eu consigo olhar e dar dicas. Isso vocês podem fazer comigo, com professor mediador, tá? Porque dessa forma fica mais rápido a comunicação. Então, tá vendo? mais um veículo, mais uma ferramenta para facilitar e encurtar as distâncias, tá certo? Então, uma dica para quem puder utilizar, quem tem acesso à internet, você pode, normalmente, eu faço essas edições, às vezes, até no meu próprio celular, porque eu consigo abrir esses documentos ou no celular, ou no tablet, ou no computador. e várias pessoas que estão trabalhando naquele projeto, podem estar trabalhando no projeto ao mesmo tempo. Isso que é o mais legal, certo? Nesses documentos, nessas soluções, nas nuvens, por exemplo, tá? Então, já é uma dica para vocês que estão fazendo projeto. E aí, pessoal, as tecnologias, elas estão alterando a forma com que as pessoas se comunicam e sim informam, né? Então, até a forma de se informar, até a forma de adquirir novos conhecimentos, foi modificado, tá bom? E isso não é novidade para a gente, porque hoje, um dos principais exemplos de meio de comunicação é o WhatsApp. Hoje, por exemplo, nós temos um meio de comunicação muito rápido. Nós temos o nosso grupo. E aí, quando vocês me mandam uma mensagem, né? Quando eu estou assim, quando eu não estou dentro da sala de aula, eu consigo responder quase na mesma hora. Quando eu demoro um pouquinho, é porque, com certeza, eu devo estar em sala de aula. Mas eu acho que eu não fico devendo vocês, né? Eu acho que tem um aluno que eu estou devendo responder, que me mandou mensagem ontem à noite. Se você está assistindo essa aula agora, saiba que eu ainda não lhe respondi, mas eu não lhe esqueci, tá bom? Tá certo? Mas eu vou responder. Então, turma, um dos principais meios de comunicação que nós temos é o WhatsApp. Esse WhatsApp, esse grupo que nós temos, está aqui, ele é uma das formas principais de nós encurtarmos as distâncias geográficas, tá? E aí facilita essa comunicação, tá bom? E isso aqui acontece com muitos e muitos e muitas empresas, né? Organizações. com o surgimento das tecnologias e ferramentas, a comunicação, ela fica cada vez mais contextualizada e fragmentada também. Isso pode acontecer. Um dos pontos legais, né? Que eu até conversei com vocês na aula passada. Quem ainda não fez? É importante. Essa daqui é uma rede social que eu indico para vocês, tá? É o LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma rede onde pessoas que falam sobre as suas áreas de atuação é uma rede social profissional, tá bom? aqui não pode ser colocado nada de besteira, tá? Aqui você vai encontrar temas importantes, artigos, projetos, o que as empresas estão fazendo, né? No meu LinkedIn tem muita coisa relacionada à tecnologia, porque eu gosto de seguir pessoas da tecnologia. Mas se você gosta de outra área, você pode ir adicionando pessoas que falam, né? Ou que trabalham na área que você quer aprender um pouco mais. E nesse local, no LinkedIn hoje, é uma das principais ferramentas que as empresas colocam as suas vagas de trabalho. E tem muita vaga remota, pessoal. Tem muita vaga remota que você só precisa atender as especificações, certo? Nós temos aí o Facebook, que esse aqui não precisa nem falar, Facebook, Instagram, Twitter, com certeza vocês sabem mais do que eu, porque eu nunca... O Twitter, eu sou assim, péssima, porque eu não tenho contato. Mas Facebook, aqui não está Instagram. Mas tem o Skype também. O Skype é uma outra ferramenta que é muito boa. Ela é pesada, ele é um programa pesado, já digo, né? Ele é um programa que quando a gente instala no computador, é pesado. mas é um computador, mas é um programa muito bom para criar videoconferências, né? Para conversas longas à distância, vídeos maiores, Conversas maiores. Nós temos também o Google Meet, mas gratuitamente você só pode conversar e parece que é 50 minutos, depois você tem que fechar a tela e fazer de novo, né? Então existem várias e várias e várias formas de se comunicar hoje em dia. E aí, pessoal, existem os impactos, existem os impactos, existe o lado positivo, existe o lado negativo, existem os impactos positivos e os impactos negativos sobre esse processo de transformação da comunicação. Então, pessoal, as novas tecnologias prometem criar um modo mais significativo e íntimo para melhorar a comunicação. nos próximos dez anos, daqui a pouco, daqui adiante, que daqui a pouco esses dez anos passam, que a gente nem vê, três áreas-chave farão parte da nossa comunicação. A primeira delas é a telepresença ou tecnologias que robôs, que tenham robôs de telepresença. Eu até mostrei para vocês uma figura. nada melhor, muito melhor, uma imagem do que um monte de texto. Essa imagem aqui representa tudo aquilo que aquele texto da outra slide está falando. Daqui a alguns anos, isso aqui vai se tornar cada vez mais comum dentro das empresas, tá? Onde várias pessoas estão presentes na reunião, mas de forma virtual. virtual. E não só, né, dentro do ambiente virtual, mas também do ambiente físico, mas cada um com a sua telinha específica. Isso, para quem está de forma presencial, é muito bom, porque você tem a dimensão da quantidade de pessoas que estão com você, por exemplo. O outro ponto são os mundos virtuais. Nós já falamos sobre eles, eles estarão presentes no nosso dia a dia, e hoje eles já estão sendo aprimorados, principalmente na área dos jogos. A área dos jogos está investindo pesado no mundo virtual, tá? E a outra parte que está sendo investido de uma forma muito incisiva é o cérebro computador. Onde, por exemplo, as nossas, os nossos pensamentos, eles acabam tomando decisões sem você precisar mexer no mouse, só através dos seus pulsos. dos seus pulsos cerebrais, por exemplo. Então, galerinha, essas três formas de comunicação, elas já estão sendo estudadas, estão sendo aprimoradas, e elas se tornarão cada vez mais comuns. Como um dia, o celular era algo imaginável, fazer videochamada, daqui a algum tempo essas tecnologias também farão parte do nosso dia a dia. Turma, nós teremos o nosso intervalinho agora, e já já a gente retorna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.